Putaria tem nome Perguei o kank que ela adora, tá marcado essa noite Duas putas na minha base, dançando nada do doce A bala virou viagra, misturei com o giro roxo Meu corpo anestesiado enquanto ela vem sentando E com o carinho vem quicando Eza, eza que tu me aciona que hoje eu quero foder Mas é tudo no sigilo, hoje é só eu e você Pode me empurrar com força, só sei que sou violento no calor da emoção Só não tô de jogador no santo, sento, sento No pau de bandido que curtir, é porque tu No pau de bandido que não tinha, porque, 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 porque No pau, no pau, no pau, no pau, no pau No pau de bandido, uma com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força Tempo em porra, em porra, em porra, em porra, com força Piquei o kank que ela adora, tá marcado essa noite Duas putas na minha base dançando, não dá do doce A bala virou Viagra, misturei com o gin do roxo Meu corpo anestesiado enquanto ela vem se entrando E com o caralho vem quicando Pisa, pisa, que to me achando aqui, hoje eu quero foder Fazer tudo no sigilo, hoje é só eu e você Pode me empurrar com força, só sexo violento no calor da emoção Só não pode jogar no santo acento, sinto No pau de bandido, me cumprir, eu pico No pau de bandido, me cumprir, eu pico, 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 pico No pau, no pau, no pau, no pau, no pau No pau de bandido, uma com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, pernιά Com força, com força, pern balance Intinco vim, turim, 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 turma Intincoa não, cruz... Tchau, tchau.